Foi dia 13 de fevereiro. Derrapou o Zé Antônio, o campo arrebentou o Zé Antônio, Dagoberto tem a chance do gol! Dagoberto do São Paulo! A chuva, o campo molhado que normalmente estraga a noite de goleiro, não foi nada gentil com o meio-campista Zé Antônio. Ele escorregou, não conseguiu chegar, Carlinhos para Iba. Aí Carlinhos rolou uma bola doce para o Dagoberto. O Dagoberto só se posicionou, tocou de primeira para o fundo do gol! Dagoberto, camisa 25, abre o placar o São Paulo. Lucas, tem espaço na entrada da grande área do Casimiro, boa bola para o Dagoberto! Gol! É do São Paulo! Dagoberto! Numa jogada bem trabalhada, Dagoberto foi oportunista, se colocou bem, finalizou em cima do Ricardo Berna. O torcedor do São Paulo comemora, Dagoberto agradece. Um para o São Paulo, zero para o Fluminense. Veja aí de novo, a bola vem de pé em pé. O Casimiro viu, Dagoberto entrou. A bola entrou sobre o goleiro do Fluminense. Um a zero, São Paulo. Paulo César Vasconcelos. Um a zero por conta do belo passe do Casimiro e por conta da excelente finalização desse Robson-Cruzueck, é o Dagoberto. Porque ele já tinha ensaiado essa jogada num lance anterior, Luiz. E o Fluminense não percebeu. Leandro Guerreiro fica na cobertura, já foi pintado o Naldo. Rivaldo de primeira para o Marlos, na grande área, saiu o Fábio. Olha a bola, Dagoberto. Gol! Vamos, São Paulo! É dele! É de Dagoberto! 20 minutos no primeiro tempo, São Paulo um, Cruzeiro zero. Um, Lansky começou com o Marlos, o toque de primeira do Rivaldo. O Fábio saiu no desespero e o Dagoberto ficou livre. Olha só o Marlos, iniciando a jogada. Que toque do Rivaldo, que assistência. E o Marlos de cabeça erguida. E aí o gol ficou escancarado à frente do Dagoberto e o São Paulo abre o placar. Na verdade, a jogada toda começou no tal passe longo do Rivaldo, né? Que a gente estava dizendo que ele precisava fazer. E foi exatamente o que ele fez. Ele pegou a bola no meio de canto, enfiou para o Marlos, que se deslocou para o lado esquerdo muito bem. O Jonas fez o corte, ela voltou no Rivaldo. Ameaçou lá longe, tocou curto com o Dagoberto. Faz a tabela com o Lucas. Põe o lance do time do São Paulo. O Wellington está aberto da direita. Grande bola do Wellington para o Dagoberto! Gol! E um golosso de Dagoberto do São Paulo! Um gol trabalhado, um golosso de time. O Nivaldo, Dagoberto, Lucas, Dagoberto de novo. O Wellington tinha o G do lado. Botou o Dagoberto na cara do Edson Bastos. E ele tocou de primeira para o fundo do gol! Grande gol do São Paulo, belo trabalho. E equipe da equipe do São Paulo, Dagoberto! Camisa 25, três gols o Dagoberto tem no campeonato. Mais dois. Teremos até 47, portanto. Olha a roubada de bola do Dagoberto. Ele vai embora no contra-ataque. São três contra dois. Encarou. Lá vem o goleiro por cobertura. Golaço! Gol do São Paulo! Dagoberto, na marca dos 44 minutos. Festa do torcedor do São Paulo. A roubada de bola, o Dagoberto tinha campo livre, foi chegando. Quando ele viu o Marcelo Lomba saindo do gol, ele falou, eu vou se consagrar. E deu uma cravadinha na bola por cima do goleiro. O São Paulo amplia. Contra-ataque fatal. Contra-ataque mortal na roubada de bola no meio campo. Dois para o São Paulo. Zero para o Bahia, Noriega. Um belo gol do Dagoberto. Foi muito esperto. Para mim, o tranco dele no meio campo é legal. Ele fez a leitura da jogada muito mais rápido que o jogador do Bahia. O Xandão acompanhou o Kleber, que foi lá para a esquerda. Olha o Rivaldo. Bolão para o Dagoberto. Cortou, tem a chance de um bolaço! Golaço! Dagoberto do São Paulo! Se às vezes falta, em outros lances, sobra técnica, sobra categoria. No passe do Rivaldo, a bola ajeitada, o drible do Leandro, a percepção de que Marcos saía do gol. E um tapa preciso, de categoria, para o fundo do gol! Dagoberto, camisa 25, marca um golaço no estádio do Morumbi. O quinto gol do Dagoberto no campeonato brasileiro, o artilheiro do São Paulo na temporada. Foram as mesmas vezes que ficaram claras. Olha a arrancada do Lucas. Bola demetida para ele, já deixou o Anderson para trás, torta para o Dagoberto. Ele dominou, ela escapou, mas ele conseguiu! Manda para o gol! Dagoberto do São Paulo! Boa bola lançada, grande velocidade, arrancada no estilo Lucas. Quando dominou, ela deu uma escapada. Podia ter sido fatal a escapada, mas ele ainda conseguiu chegar e bater firme de para a esquerda, para o fundo do gol. Dagoberto, camisa 25, recebeu o passe do Lucas, mandou para a rede. O São Paulo faz o terceiro do Morumbi. Dagoberto, agumou para o pé direito! Gol! Que espetáculo de gol da Dagoberto! Que pancada, hein? Sete minutos de jogo! Segundo tempo! Dagoberto, felicíssimo ao pegar na bola! Não deu para o Renan Ribeiro! E o São Paulo está fazendo 2x1 no Atlético! É a especialidade do Dagoberto, ele vem de trás com a bola dominada, ele tem boa técnica, tem boa velocidade e chuta bem de fora da área. Dagoberto, para mim, é o melhor jogador do ataque do São Paulo e a cada partida ele prova isso. Ele recebe o Juan do lado esquerdo, ele tem o próprio Caminhos Paraíba, que já dominou e trabalhou com o Dagoberto. O chute para o chute da Dagoberto! O chute espetacular de Dagoberto! O São Paulo empata o jogo no Morumbi! Teve liberdade! Veja que só na hora do chute o Galhardo vai chegando! O chute com efeito! O salto do Felipe! A rede estufada e o jogo empatado aos 34! Dagoberto vive o melhor ano dele no São Paulo e tem sido uma repetição esse chute dali! Tem feito gols importantes da Dagoberto, que tirou a camisa e certamente vai ser punido pelo cara do Tama Marano! Levou ele! São Paulo chegando com 5 jogadores ao ataque! São Paulo tentando a virada, o Cruzeiro agora se defendendo, Dagoberto disparou, carregou! Olha que golaço! Gol! E que golaço do São Paulo! Dagoberto! Recebeu a bola no meio, passou pelo Marquinhos Paraná, pelo Elton Paulista, pelo Léo, entrou na área e tocou por cima do goleiro Fábio! Um grande gol do Dagoberto! A bola carambolou também nas pernas do Dagoberto, teve um pouco de sorte também ali na meia-lua e depois escorou e tocou a bola por cima do gol defendido pelo goleiro Fábio! Dagoberto marca o oitavo gol dele no campeonato! Um bonito gol! Dagoberto marca o oitavo! Dagoberto marca o oitavo!